Esse é o gasto real aí, pra manter dois carros. Eu não sei, eu vou fazer as contas aqui, né? E aí a gente vai ver quanto que dá. Na minha cabeça, eu tenho a impressão, se vocês vêm fazer conta aqui, eu acho que eu devo gastar mais ou menos aí uns 5 por mês, uns 2. Ainda neguei de amarão. Posso estar certo, posso estar errado, né? Só que o gasto de carro, obviamente, não é todo mês que eu ponho essa grana, né? Tem época que gasta muito, tem época que não gasta nada. Tem mês que gasta zero. Agora tem mês que... E eu vou dar uma olhada aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar aqui os gastos desde que eu comprei, né? Cada um deles, ver a quantidade de meses ali de cada um, né? E aí fazer uma média, né? Vamos ter que dar uma olhada. Vou até agradecer no comentário aqui, ó. O rapaz que fez esse comentário. Chama-se Lion Maru. Lion Maru. O nome do Lion Maru. Vamos pôr mais pra cá isso aqui, né? Vocês estão muito longe de mim. Lion Maru, valeu pelo seu comentário aí. Você que comentou aí. Muito obrigado. Vamos fazer as contas, né? Mas eu tenho a impressão que é menos do que a gente acha que é. Tá ligado? Lion Maru falou o seguinte. Cara, tranquilão. Já parou pra pensar nesses custos com carinho? Não sei bem os anos dos seus carros, né? Mas acredito ser próximo. Ó, o Renegade 2016, né? Valores anuais. A FIPE, 64,800 atual, né? Ele colocou aqui 2,600 de IPVA. Desvalorização, 4 mil. Caralho. Perda de oportunidade se tivesse investido em dinheiro em CDB 100%. 5,800. Caralho. Eu vou falar sobre isso. Seguro, 3,500. DPVA licenciamento, 200. Manutenção básica, 600, né? Custo mensal, 1,391. Só que aqui tem duas variáveis que desvalorização é aquilo. Você só paga se vendeu o carro, né? Enquanto não vendeu. E o custo de oportunidade também. Se eu tivesse dinheiro, não estaria investido. Isso que é um ponto, né? Mano, começa... Isso aqui é uma questão interessante, né? Pra suponha que eu tenha essa grana. Não tenho. O carro é mais do banco do que meu, tá certo? Eu pago ali uma mensalidade, uma coisa assim, né? Mas vamos aqui considerar esses valores. Como se o carro tivesse pago à vista, né? Você veja aqui, 9,800 é só desvalorização e o coisa... Isso não é real. Essa desvalorização não é real. Pra você ter ideia, o preço desse carro, quando ele era zero, né? Esse meu modelo Longitude aqui, ele era, se eu não me engano, 68 mil. E hoje tá valendo 64. Como é que desvalorizou 4 por mês? Desvalorizou, né? Mas independente disso, né? Essas duas coisas são ilusórias, né? O restante eu acho que até é mais ou menos real. Mas a manutenção eu acho que não é isso. Acho que é mais. Aí tem a Maroc 2013, né? A FIP 93,500. PVA 3.740, 7.000 de seguro. Desvalorização de 7.000 também não é real isso aí. Deu perda de oportunidade 8.000 e tal, né? 8.300 e pouco. DPVA 200, manutenção básica 1.200, né? Custo mensal 2.290. Ah, não, ele tá pondo 600 reais por mês de manutenção no Renegade? Não dá isso, não, velho. Achei que era por ano, pô. Achei que era por ano. Não, acho que é por ano. Sei lá, velho. Então, ele tá pondo aqui um custo da Maroc 2.290. Eu vou te falar que eu acho que o custo mensal do Renegade é melhor e o da Maroc eu acho que ele é até maior do que esses 2.290, né? Então, ele tá falando aqui custo mensal total pra manter os dois, né? 3.681, né? 3.700 contos por mês só pra manter, né? É um aluguel também. Eu acho que gasto mais do que isso. Falta lavar, estacionamento, gasolina, né? Sem contar os juros, né? Que não dá pra saber e tal. Sim, é verdade. Mas esse valor seu eu acho que tá baixo ainda. Eu acho que dá uns 5 contos mais ou menos, né? Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos lá. Vamos ver os números reais agora. Vou abrir aqui a minha planilha, né? E vou puxar. Primeiro vamos começar pelo Renegade, que é o mais barato. Não, que dá menos custo porque é mais novo também, né? Caio tem nós, viu? Eu acho que a Jeep acertou muito no Renegade. Esse já é o segundo Renegade da família, né? Primeiro foi um branco, que é mais antigo aqui do canal. Acompanhou a saga do Renegade branco. E esse aqui é o segundo. Eu arrisco dizer que foi o melhor carro que eu já tive, cara. Quase não dá manutenção, né? Então, ó. Total dele aí, ó. Ele tá aqui desde 2021. É isso? Ah, não. Não, é 2021. É. 2021. Gozado, né? É 2021. Então, dezembro de 2021. Então, 2022. 2023, né? Tem que fazer a conta. Quanto é que dá? Vamos fazer a conta aqui. Dezembro de 2021. Então, tem 12 meses em 2022. 12 meses em 2023. São 24 meses. Mais dezembro de 2021, 25, né? E esse mês aí, esse ano aqui, mais 8 meses. Então, são 25 mais 8. Dá 30 e... 33 meses, né? Vamos pôr aqui, ó. 33 meses, né? Custo total de aquisição dele foi 96.098, né? Ele foi comprado à vista na época. Depois eu fiz um refiz, mas ainda é custo de carro, né? Aquilo. Eu podia vender o carro e pegar o dinheiro ou refinanciar ele. Ficar com o dinheiro e com o carro. O que vocês acham que eu preferi? Obviamente, a segunda opção, né? Então, tá aqui, 96.098, né? Na época, pagaram 55 no meu Renegade branco. O restante eu interei ali, né? Custo de manutenção. Nesses 20 e 33 meses, 29.043. Manutenção inclui seguro, documento, tudo. Todos os gastos relativos ao carro, menos combustível, né? Ó, IPVA 2620, né? Seguro dele, como ele é blindado, ele tem um seguro um pouco mais caro, né? 1, 2, 3... 4 aqui, ó. Tem o seguro dele, é mais ou menos 4 mil, né? Por ano. Esse é o seguro dele. Mas, enfim, isso tá incluído tudo aqui. 29 mil e pouco, né? E a última vez que eu encostei ele pra vender, me ofereceram nele de 75 a 92 mil reais. Por quê? Porque como ele é blindado, e a blindagem dele é boa ali, os vidros são especiais, os vidros que demoram mais a delaminar e tudo mais, a blindagem nesse carro valoriza ele. Tem carro que desvaloriza. O carro, a tabela dele é 60, com blindagem vai ser 50, 40, 30, dependendo. Agora, tanto o Relegate quanto a Maró, que são casos que a blindagem valoriza, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 75. Foi uma avaliação de 75, uma de 82, uma de 93 mil, né? Isso aqui sobre 3 vezes 1.000, que me dá o valor dele exatamente... Ai, cadê ele aqui? Isso aqui... Gozado, né? Deixa eu fazer a conta aqui direito. Ele deu uma 83 mil, mais ou menos, em média, né? Que é o que o pessoal paga, mas vai fazer FIP também, não tem problema. Então, a desvalorização dele, né? Nesses praticamente 3 anos aí, isso aqui dividido por 33 meses, né? Tá 2.525... Não, desculpa, mano. Tá errado, deixa eu fazer a conta aqui, ó. São 90... Deixa eu puxar também pra baixo. São 96 mil, né? Menos esses 83 mil, que for avaliação real, tá? De levar o carro na concessionária lá e ver quanto paga, né? Nessa faixa, 83 mil reais. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Essa conta é... O valor que eu paguei, 96... Né? Ó, 96 menos 83... A desvalorização de... Peraí, mano, que tá difícil fazer a conta aqui. 12 mil, né? 12.765 de valorização em 3 anos e pouco. Você tava falando aqui que era 4 mil, né? Mas é 4 mil anual? Se for anual, até que faz sentido. Você falou... Nós falou... Quantos falou? 4 mil, né? É, até que o cara tá sabendo o que ele tá falando, hein? 12 mil dividido por 33 meses. Vai dar aqui a atualização mensal de 386 reais. Mas lembre-se, esse não é o dinheiro que saiu do meu bolso, né? O dia que eu for vender o carro. Porque entre nós, eu não pretendo vender, não. Porque eu não vejo carro que me agrade mais, né? Então, é o carro definitivo. Mas, enfim, tem esse negócio aqui mensal, né? Desvaloriza mensal. Isso daqui. E o custo mensal dele da manutenção, né? Que inclui tudo. Documentos, seguro, mecânica, enfim. É um carro que raramente quebra, né? Vai ser isso aqui dividido por 3, né? Isso dá, né? Dividido por 33. Dividido por 33. Dá 880. Somando os dois. Manutenção, seguro, né? Documento e tal. E a desvalorização vai dar igual a... 880 mais 387. 1267 mensais. Combustível. Combustível, eu no meu orçamento, eu não considero gasto do carro. Eu considero gasto da minha vida. Por exemplo, fiz uma viagem. Gastei tanto de combustível, tanto de pedágio, tanto de hospedagem, né? Porque o carro, ele é só um meio, né? O combustível, são as coisas que você vai fazer. Estacionamento, eu considero. Como custo, até por não ter muito onde pôr, depende, né? Eu, como trabalhador remoto, eu gasto praticamente só com lazer, né? Eu só saio de casa a lazer. Então, pra mim, vale a pena, porque eu não iria de outra forma, né? Então, vamos ver aqui, ó. Nesses 33 meses, eu abasteci 6.466 reais, né? Que dá uma média de conta. Isso aqui dividido por 33, 195 por mês. Dá pouco, né? 195, que não está nos dando aqui o gasto mensal de... Deixa eu ver aqui. 195, que é combustível, né? Então, vai dar o gasto mensal somando essas três coisas, né? 1.072, né? Aliás, desculpe. 1.462. Então, esse é o custo mensal considerando desvalorização, né? Porque você está pondo desvalorização. Aqui, se eu tirar desvalorização, o dinheiro que saiu do bolso mesmo é 1.075, né? Se você for considerar 1.075 por mês pra andar num carro blindado, eu acho que vale a pena, né? Porque se você for ver essa ideia de aluguel de carro, vale muito pra quem tem aqueles carrinhos básicos, que não tem nada assim, né? Modelos específicos. Mas, ainda assim, o aluguel de um Renegade sem blindagem hoje é mais do que 1.492 reais. É isso que eu estou incluindo o combustível, não inclui o combustível, né? Aluguel Renegade mensal. Quanto está hoje? Vamos ver. Tudo bem que é um Renegade zero, né? O meu é 2016, mas o meu é blindado. Esse zero aí que você vai alugar não é, né? Então, eu não sei, mas é até meio difícil achar aqui esse valor. A última vez que eu vi era 300 reais por mês, né? Era 300 reais por mês. Deixa eu ver aqui. Cara, é muito chato esse site de locadora, né? Você quer saber o aluguel mensal e você não consegue saber fácil esse valor, tá ligado? Mas vamos ver aqui, ó. Em Guarulhos. Vamos pôr aqui pra tirar lá, sei lá, qualquer lugar, mano. Isso aqui. Data pra segunda-feira, sei lá, qualquer coisa, mano. O horário tanto faz, né? Eu só quero saber o mensal. Aluguel mensal. Vamos ver, clica aqui. Aluguel mensal. Caralho, velho. Negócio difícil, né, mano? É difícil até saber o preço das coisas, cara. Isso, isso. Vamos ver. É o mesmo que eu aluguel mensal. Ah, velho. É muito foda. A última vez que eu vi era 2,300. Era 2,300 o preço, tá ligado? Ó, um carro... É, isso aqui é aluguel normal. O Renegade tem aqui até, né? Qual que é, ó? 108 reais por dia, né? Mas isso aqui eu acho que não é o mensal. Acho que isso aqui é o aluguel... É, isso aqui daria mais ou menos 3 mil, né? É mais ou menos 3 mil que você pagava nesse preço. Na época que eu vi era 2,300. Tipo, uma maneira de outra é bem mais, né? E é um carro sem blindagem. Carro blindado é acima de um partido de 5 mil o aluguel. Então não dá, né? Então esse é o custo real da Amarok. Aliás, vamos ver a Negade. Agora vamos ver a da Amarok. A Amarok chegou aqui em novembro de 22, então novembro de 23 foi um ano, mais um mês, né? Dá 13 meses, mais 8 meses desse ano aqui, dá igual a 21 meses, né? Então são 21 meses desse carro aqui, 21 meses, né? Ó, o custo de aqu... Ele já é diferente, porque ele é parcelado, né? Até hoje, que eu já paguei de parcela tudo nele, R$104,96. Esse carro eu não tive avaliação, né? Tem o índice KBB, que ele é muito bom pra ver, né? Porque FIPE é ilusão, velho. Qualquer um que já vendeu um carro sabe que... Você não vende carro na FIPE, tá ligado? Vai vender bem menos, né? Aqui na KBB... A gente vai olhar aqui, eu vou pegar o carro, né? Eu devia ter feito isso com o Renegade também. Mas como eu já tenho, no caso dele, avaliação do cara ver, né? O Renegade tá novo, tá com 40 mil km e tal, então... É um carrinho até que bom, né? Ó, a Amarok 2013, né? Automática. É a Highline, né? Top de linha. Bom de comprar carro usado aí, você compra o carro completo, top de linha, blindado. E paga mais barato do que o normal. O ruim é que vem com defeito, né? Mas fora isso... Então vamos lá, ó. Tá aqui, caminhonete diesel. Ela tá dando aqui... Preço de troca, né? Que é... Vai vender o carro é preço de troca. Ela tá com menos quilômetros, né? Que tá falando um 7.1 é a quilometragem sugerida, a quilometragem média. A minha tá com 157 mil km. Tá dando aqui, ó... 86 mil. No preço de troca, né? Mas isso sem blindagem. Blindado, esse carro também valoriza, tá ligado? A gente põe aqui a blindagem dele, ó. Tem carros que são mais baratos blindados, tem carros que são mais caros, né? No caso desse aqui, 97 mil. 1, 2, 3. Então esse é o valor dele hoje, né? 97, 1, 2, 3. A desvalorização, então, dele é... O valor que eu paguei, 104 mil, né? Uma diferença pra 97. 6.900 e pouco. Esses valores também. Isso aqui dividido por 21 meses. 332 reais. De desvalorização, né? Lembrando que isso não é dinheiro que sai do meu bolso, né? Um dia, se eu for vender... Eu não pretendo vender, nenhum dos dois são os carros que eu gosto. Sabe o que eu falo? Mangalho, compra o carro que vocês gostam, que aí você não fica trocando. Pronto. Mas eu ia ver isso aqui. 332, você falou, você estimou aqui uma perda de... 7 mil, né? Então veja que não é nem metade disso, né? 332 vezes 12 por ano, né? Isso aqui vezes 12, quanto dá? Dá 3.900. Dá metade da desvalorização que você supõe. Não desvaloriza tanto, né? E detalhe, eu não tô olhando o FIP. Eu tô olhando o valor de mercado mesmo. Se eu levar no lugar, o cara vai me pagar isso aí, né? Só que aqui tem um detalhe, né? Ainda tem, ainda falta dinheiro aqui também. Isso aqui é o que eu paguei até hoje. Ainda falta pagar. Então a gente pode fazer o seguinte. Se eu tirar aqui o valor que tem que pagar ainda do carro, né? Somando as parcelas dele, deve dar mais. É que eu não sei exatamente, tem que fazer as contas. Mas isso aqui deve dar... É... Isso aqui... Menos o valor que eu ainda tenho que pagar, né? Mais ou menos. Aí sim, 40... É, mas é complicado isso fazer essa conta colocando parcelas, né? Se a gente colocar aqui o valor dela de... À vista, que seria, né? Que é... Tem que ver que essas coisas vão complicando os cálculos. O valor dela à vista era 119 mil, né? Aí daria uma desvalorização real... Mensal, né? De quanto? Deixa eu fazer a conta aqui. Desvalorização real mensal de 1.282, né? Mas enfim. É aquilo, né? Você vai pagando parcelas em vez de pagar... É... É o carro, né? Então tá. Vamos continuar os cálculos aqui. Manutenção da Marocca. Olha o que é interessante. O Renegade em 33 meses. Aliás, ainda falta coisa aqui. Ah, deixa eu pôr aqui, ó. É... Eu gastei 10 mil de manutenção agora, né? Foi caro. Fiquei triste, mano. Mas agora já tá pronto. Ó. Então de manutenção, 39.907 em 21 meses, tá ligado? Então dá isso aqui, ó. 39.907 dividido por 21 meses, né? Aqui inclui tudo, seguro. Todos os valores, né, mano? 39.000 dividido por 21 meses. Um 21 meses dá 1.900, né? Sendo aqui PVA, essas paradas, tudo aí. Seguro dela, o primeiro ano foi 12.000, o segundo foi 6, né? Enfim, o valor varia muito, né? E aí tá dando esse valor aqui, ó. Então, 1.900 mensal, né? Combustível com esse carro, até hoje gastei 5.061. Então, dá isso aqui dividido por 21, é isso? 21, né? Dá 241 reais de combustível por mês, tá ligado? Então, 241. Aqui, então, a gente tem desvalorização. A gente tem aqui, é, manutenção. Combustível, que dá um total mensal. De, isso, mais isso, mais isso. Qual que é o valor? 2.713 mensal. Isso, considerando esses 500 reais. Eu não considero isso aí, porque eu não vendi o carro. Se eu vender um dia, eu vou pensar, né? Então, o total dá 2.141. Caralho, dá menos do que o Renegade, é isso? Não, dá mil a mais que o Renegade, né? Veja só, o Renegade com 29.000. Eu rodei com ele 33 meses. A maior que em 21 meses já deu 39.000 de manutenção. Então, é mais caro, né? Mas, de uma maneira ou de outra, se a gente somar os dois aqui, ó. Dá 1.462 mais esse valor aqui, ó. 1.462, né? 2.100 mais... Desculpa, deixa eu botar aqui de volta aqui, ó. A desvalorização, porra. Isso aqui sobre 21. Isso aqui, né? Dá 4.175. Não dá mais até. Pô, é, eu tô gastando até pouco. Eu achei que tava gastando uns 5, porra. Então, aqui na previsão... Até que a previsão do Leon Maru ficou boa aqui, né? Só que ele considerou ainda o custo de oportunidade, eu acho. Sei lá, meu irmão. Eu não sei também como é que os caras fazem essas contas, mas chegou próximo, ó. 3.681. Aqui no meu caso, 4.175. 500 a mais, deu ainda 900 reais a menos do que eu achava que eu tava gastando. Então, é mais ou menos isso, né? É, é um custo, mano. Como diz aí a escola austríaca de economia, né, mano? O valor é relativo, tá certo? Às vezes o dinheiro que vale pra um, não vale pra outro e tal, mas... É aquilo que eu falo também. Tem mês que não gasta nada. Tem mês que gasta muito, né? Se a gente for olhar aqui, ó. O Renegade mesmo, vários meses é 0, 0, 0, 0, 0. Aí, de repente, vem IPVA, vem seguro, vem... A manutenção dele é bem tranquila, né? Não dá defeito porque não quebra, porque o carro é um pouquinho mais novo, né? Mas, olha, esses são os valores aí. Eu tô surpreso, mas não tô... Mas é que eu tenho mais ou menos uma ideia, né? Mais que eu não tenha feito essa conta, assim, exatamente ali, né? Porque uma parte desse dinheiro não saiu do meu bolso, né? Porque eu não vendi o carro. Outra parte também não entrou no meu bolso, porque eu não ia ter esse dinheiro guardado. Eu acredito que o dinheiro na mão é bem naval, né? Então é isso, mano. O que você acha? Você acha que é muito? Você acha que é pouco, né? Veja aqui que comparar com aluguel nem dá, né? Vai alugar uma Marocke blindada pra você ver. Vai alugar um... Porque são carros específicos, né? De novo, se você for ter um carrinho básico, sem blindagem pra você andar, de repente, você comparando ele com ele mesmo, aí, realmente, pode ser que valha a pena. Mas, se você estiver comparando com possibilidades que você tem, né? De fato, pô, uma SUV e uma caminhonete, né? Blindados aí pra andar com mais segurança, mais conforto e tudo mais. Sei lá, mano. Eu não sei se será que vale a pena ou não vale, né, mano? Se eu ficar só com... Como é que ficar com um carro só é muito ruim, mano? Porque o carro quebra. Igual a Marocke ficou na concessionária lá. Mó tempão agora pra consertar. Ia ficar sem carro? Pô, carro pra estrada, né? Então, o básico é dois, mano. O carro tem que ter dois, tá ligado? Porque você vai usar um ao Renegade, R$ 1.400,00. É um salário mínimo, né? Mensal aí. Porra, eu acho que vale muito a pena, cara. Talvez trocar a Marocke pra um outro Renegade. E ficar com dois Renegades. É um diesel e uma gasolina. Aí, quando um estiver quebrado, tem outro, né? Ou então, alugar o carro, né? Blindado quando o carro estiver quebrado. Mas alugar carro é difícil. Aí você tem que ter nome limpo, que eu não tenho. Você tem que ter cartão de crédito com calção de não sei quantos mil reais lá. Ah, aí você tem que ir lá no lugar. Você vai deixar seu carro pra consertar três dias, por exemplo. Aí você vai até sair no lugar, alugar o carro, pegar toda a burocracia, trazer, depois devolver, tem que abastecer, encher o tanque. Não dá. É melhor você ter dois logo. Dois carrinhos é o básico, né? E aí, fazendo essa troca, talvez se eu trocasse a Marocke por um outro Renegade, né? E economizar R$ 1.100,00. Mas até aí também, R$ 1.100,00 você faz o quê, velho? Você vai no mercado. Você nem enche o carrinho, né? O dinheiro, infelizmente, ele vale bem menos do que a gente pensa, né? E se você quiser também aí ter condição de ter dinheiro pra fazer as coisas que você quer fazer, estude inglês, trabalhe para o exterior, tá certo? O link tá fixado aqui embaixo da English Bay, uma escola de inglês online gratuita pra você aprender inglês, acessar o mercado internacional, ganhar grana. E aí, mano, você faz o que você quiser com essa grana aqui. Se você quiser investir, se você quiser gastar com outra coisa, se você quiser não gastar e guardar, se quiser dar a volta ao mundo, enfim. Enfim, a questão toda não é o que a gente gasta, a gente gasta com o que a gente gosta, né? Mas o importante é, com a habilidade do inglês, você vai ter mais habilidade de gerar dinheiro aí e realizar os seus sonhos também, como eu realizo o meu, né? Claro, quando o sonho tem seus percalços, né? Passam as dificuldades, ou também, no final das contas, eu acho que vale a pena, tá certo? Então, venha ser aluno da English Bay. Inclusive, eles têm grupos de conversação pra você praticar o seu inglês várias vezes na semana. Com o meu cupom JOVEMTRANQUILÃO, você tem um descontar, se lá vai pagar mais ou menos 45 por mês e vai poder treinar o seu inglês. É o melhor preço do mercado, porque você vai pagar menos do que a concorrência e você vai poder treinar inglês mais vezes. Então, não perca tempo, venha ser aluno da English Bay. E também, mano, venha ser um desenvolvedor. Pra isso, tem o meu curso, curso JOVEMTRANQUILÃO. O link tá fixado aí no primeiro comentário. Combina o inglês, mais esse curso, estuda programação, tal, tal, tal. Daqui a uns dias, você também tá aí com condição de pagar o lugar das casas, e mandar atenção de carro, viajar, ainda fazer um monte de coisa. Porque essa área de tecnologia, ela é maravilhosa, né? Se você não quiser fazer nada disso, você pega esse dinheiro todo, guarda. E aí, rapidinho também, você pode aposentar e não fazer mais nada da vida. Olha que coisa boa. Então, não perca tempo. Você que ficou até o final do vídeo, hoje o vídeo foi longo, ganhou o cupom RECUPERANDO TRANQUILIDADE. Com esse cupom, você vai ter um descontar-se pra vir ser meu aluno no meu curso. Além disso, também, você tem sete dias grátis, mano. Olha só, estreou lá um módulo te ensinando ali, passo a passo, como é que você faz pra montar um bom LinkedIn, conseguir um bom emprego. Tem também um módulo só sobre trabalho remoto, né? Porque pensa aqui, ó. Isso aqui é porque é o trabalho remoto, só uso carro pra lazer. Se eu usasse pra ir voltar do trabalho todo dia, bota combustível aqui, uns dois pau só de combustível, né? Então, mano, o trabalho remoto não apenas é o presente, mas ele é o futuro também. É a única forma da gente viver e não mais sobreviver, né? Porque eu posso ter esses carros mais gastões, por quê? Você viu o tanto que eu gasto em gasolina? Eu quase não ando, eu ando muito pouco, né? Imagina se a Amarok já quebra rodando pouco, imagina se rodasse mais, né? Então, venha ser aluno do meu curso, o link tá fixado aí no primeiro comentário, logo abaixo da English Bay também, né? E, mano, pra você acompanhar mais essa história, tem aqui a playlist dos dois carros. Eu vou deixar os dois aqui. A Amarok e o Renegade, tá certo? A playlist contando tudo, desde o dia que eu fui comprar. Você vai ver o vídeo da minha alegria no dia que eu fui comprar o carro, aí você vai acompanhar as tristezas quando o carro quebra, a alegria de viajar com o carro, tudo, né? Tem tudo aqui nesses dois, duas playlists, uma de cada carro. Eu venho contando essas histórias aqui no canal, quem já é mais antigo já acompanhou, mas você que tá chegando agora, vem ver aqui o Renegade desde que entrou na família e a Amarok também. Tô te esperando lá.